Oi, cheguei! Seja bem-vindo a mais um vídeo neste belíssimo canal e eu tô berrando porque tá rolando uma obra aqui em cima então tô vendo se a minha voz consegue brigar com esse tuk-tuk que tá acontecendo aqui em cima. Mas antes de qualquer coisa, hoje nós vamos falar sobre sequestro de novo. Agora a gente tá vindo aqui nesse canal com uma onda de sequestro porque a gente tava falando dos crimes que aconteceram na década de 90 e esse foi um emblemático também que aconteceu na família Bravanel, que teve o sequestro tanto da Patrícia à Bravanel que é apresentadora e filha do Silvio Santos e também vamos falar do sequestro do Silvio Santos, que eu não sei se você sabe mas ele também foi sequestrado. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo comenta alguns temas que talvez, sei lá, você queira que eu comente, que eu fale sobre. Já pega essa pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Foi um caso que aconteceu em 2001 e como vocês já devem imaginar pela proporção e pela fama dos dois, né? Tanto da Patrícia quanto do Silvio, estampou os noticiários do Brasil inteiro, todos os jornais, todos os veículos falavam sobre isso. Lembrando que a Patrícia tinha só 23 anos na época, então deve ter sido bem babado. O crime aconteceu na manhã do dia 20 de agosto de 2001 e dois homens chegaram na casa da família disfarçados de pessoas, assim, do correio, sabe? Tavam com uma roupinha do correio e foram até a casa do Silvio Santos no bairro do Morumbi, em São Paulo. Os homens tocaram o interfone e foram recebidos pelo porteiro da casa que foi rendido por esses homens com armas, com pistolas e fuzis. Depois de terem rendido o porteiro, eles entraram na casa, começaram a procurar a Patrícia, filha mais nova de Silvio Santos. PS, o Silvio Santos não tava em casa porque ele tinha se separado da ex-mulher, tinha mais ou menos um mês, então ele tava num prédio. A Patrícia foi encontrada dentro de casa e foi levada pelos bandidos no próprio carro dela, que era um Passat azul ano 2000... 2000? Ano 2000? Eu ia falar 2000 alguma coisa? Ela foi levada pra uma casa também no bairro do Morumbi, que seria o seu cativeiro. Ficava mais ou menos a 10km de distância da casa dela. Ela ficou acomodada, entre algumas aspas, em um quarto, né, um cômodo que tinha um colchão e uma televisão. Durante 7 dias, a polícia tentou negociar com os bandidos, que a princípio queriam um valor de 2 milhões de reais pra fazer a entrega dela. Só que com o passar dos dias, a negociação ficou um pouco mais apertada, digamos assim, e os bandidos chegaram no valor de 500 mil reais. Isso porque um dos sequestradores foi preso por engano. Nessa ocasião, um cara, um homem que, inclusive, era um dos bandidos que tava lá, ele tava pintando com um cal no chão, demarcando o local onde ia acontecer essa troca. Tipo, ah, a gente vai deixar ali naquele quadrado a Patrícia e vocês deixam o dinheiro. Só que tava à noite, tava escuro e tal, e o cara lá, pintando a rua aleatoriamente, chegaram dois policiais e abordaram, falando, tipo... Pô, querido, o que você tá fazendo aí, pintando a rua com um cal? E aí, vieram dois homens fingindo serem policiais, falando... Não, deixa o cara aí, a gente é policial, a gente já tá tomando conta da situação. E esses dois caras também estavam envolvidos no sequestro da Patrícia. E os policiais falaram... Não, querido, a gente que é policial aqui. Começou uma troca de tiros, tadadá, tadadá, tadadá. O cara que tava pintando o chão com um cal foi preso e os outros dois fugiram. O cara acabou sendo interrogado, que foi preso, né? E acabou entregando todo o plano. Então, no dia 28 de agosto, a Patrícia foi liberada pelos sequestradores depois do pagamento de 500 mil reais. 13 horas depois do sequestro, a Patrícia deu uma entrevista na porta de casa, na sacada, assim, da janela. Inclusive, tem várias notícias e vídeos disso que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que tava pregada. Mas era uma cama, uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão. Depois eles confiaram em mim e tiraram. E ela, inclusive, disse aos repórteres que ela perdoava os sequestradores. Segundo a própria Patrícia, eles não foram maus com ela. A relação foi de boa, foi tranquila. E que o motivo do sequestro foi nada mais, nada menos, abre aspas, fruto da desigualdade social que o nosso país vivia. Ela disse que durante o sequestro, né? Ela passou esses dias assistindo TV e os bandidos até chamavam ela de princesa. Então, a relação de sequestrador e vítima não foi aquela relação contorbada, de agressão. Foi, de acordo com ela, tranquilo. Depois do pagamento do resgate, a polícia de São Paulo fechou um cerco, né? Pra prender todos os sequestradores. Em menos de 24 horas, a polícia já tinha prendido três deles. Esdras Dutra Pinto, Marcelo Batista Santos e Tatiane Pereira. Em interrogatório, eles confessaram que eles estavam monitorando a entrada e saída da família Abravanel por cerca de dois meses. E que, segundo eles, era o primeiro sequestro que eles tinham orquestrado. E foi feito único e exclusivamente. Pelo dinheiro, eles não queriam machucar ninguém. Agora, a polícia só procurava o Fernando Dutra Pinto, que era irmão do Esdras. E o mandante do sequestro, né? O mandante de tudo. E a namorada dele, que se chamava Luciana dos Santos Souza. Logo depois do resgate, o Fernando conseguiu fugir pra Barueri. Só que ele foi encontrado pela polícia no dia seguinte, porque ele tinha alugado um flat. Ele tava num flat que, quando a camareira chegou, ela entrou e viu várias armas. E aí, denunciou pra polícia. A polícia foi lá. Tinham armas, munições e 464 mil reais em dinheiro. Na tentativa da prisão em flagrante, a polícia trocou vários tiros com ele. Ele foi baleado durante a fuga, roubou vários carros nesse meio tempo. E, mais uma vez, conseguiu fugir do radar dos policiais. E, no meio disso tudo, ainda tirou a vida de dois policiais. E, inclusive, todo aquele dinheiro que ele tinha pego, do sequestro, ficou pra trás. Então, o cara tava sem nada. Com polícia atrás dele, ele tava... Lascado. Por volta das nove da manhã, no dia seguinte, o Fernando foi de novo até a casa do Silvio Santos. O que eu achei uma audácia louca. Mas, enfim, ele foi até a casa do cara que ele tinha sequestrado a filha. E, dessa vez, ele fez o próprio Silvio Santos de refém. Só tava o Silvio e as filhas, a mulher, a ex-mulher, né? Que ele tinha acabado de se separar. E ele... O cara falou pras mulheres saírem. Em vários lugares, fala... Não, as mulheres conseguiram fugir. Mas tem uma entrevista da época, né? Que fala que ele pediu pras mulheres saírem. Ele só queria o Silvio Santos porque ele queria ajuda, né? No caso. Segundo o próprio Fernando, ele foi até o apresentador pra pedir ajuda. Porque a família dele tava sendo ameaçada, depois do episódio do sequestro da Patrícia. O Silvio foi feito de refém por mais de oito horas. E durante todo esse tempo, ele se manteve calmo, conversando tranquilo. Mostrando que a lábia dele é boa. O Silvio Santos ofereceu emprego. Emprego esse que ele ia pegar depois que ele saísse da cadeia, claramente. Um advogado pro Fernando. E, além disso, conseguiu manter o homem calmo durante todo o tempo. E o Fernando tava dentro da casa dele, fazendo ele de refém. E ele oferecendo emprego, advogado. E o... Não teve muita negociação por parte da polícia. Tipo, o Silvio Santos, ele tomou conta da situação. As negociações só encerraram quando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou ao local pra garantir que o Fernando Dutra saísse da casa do Silvio Santos, fosse encaminhado pra polícia, sem sofrer qualquer tipo de ataque. Nem da polícia, nem da população, de nada. Depois de quase oito horas, o homem se entregou e libertou o Silvio Santos. Silvio Santos saiu logo depois. Acompanhou o governador até o portão. E voltou para casa. Tinha uma marca na testa. Acenou pras pessoas e sorriu. Entrou em casa de cabeça baixa. Como vocês viram, o Silvio Santos saiu ileso, tranquilo, calmo. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele tivesse tomado um chá da tarde com o cara que sequestrou a filha dele e ele. E no dia seguinte, ele já tava no SBT gravando normalmente. Cinco meses depois do ocorrido, no dia 2 de janeiro de 2002, o Fernando, o sequestrador, né, acabou falecendo dentro da cadeia. Um laudo apontou que ele faleceu por conta do agravante dos ferimentos que ele sofreu naquela troca de tiros que ele teve com a polícia. Ele teve esses ferimentos, dormiu no terreno baldio e depois foi na casa do Silvio Santos. Enfim, ele não cuidou dos ferimentos em momento nenhum e óbvio que isso teve uma consequência. A Luciana, a Tatiana e o Marcelo receberam a sentença de 15 anos. Já o irmão do Fernando, o Esdras, recebeu uma sentença e foi condenado a 19 anos na cadeia. Eu não sei se vocês sabiam disso, dessa história toda, desse babado. Eu só tinha visto a entrevista, né, da Patrícia Bravanel quando ela foi sequestrada. Eu não sabia dessa parte do Silvio Santos, que ele também tinha sido feito de refém, né, sequestrado durante algumas horas. Nem que o governador chegou a ir lá, enfim, eu não sabia de nada disso. Essa história é muito louca, me deixa saber aqui nos comentários se vocês sabiam disso ou não. Se vocês quiserem mais histórias, assim, reais que aconteceram aqui no Brasil também, me deixa saber nos comentários. Dá um like no vídeo, se torne membro do canal porque tem coisas exclusivas pra vocês. Se inscreve, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo pra vocês acompanharem o que que tá rolando nessa terra. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!